Olá, seja muito bem-vindo ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento, aqui mesmo na Panflix. Na edição de hoje, The Umbrella Academy está de volta, Bake Off, a Argentina tem campeã perdendo o título e a quinta-feira é dia dos babados, o de férias com o ex-Brasil. E a segunda temporada da série The Umbrella Academy ganhou um trailer nesta quarta-feira. Na trama, mais de 40 crianças nascem ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo. A partir disso, um misterioso homem adota sete delas para treiná-las como super-heróis. A produção se baseia em uma HQ que, aliás, foi ilustrada por um brasileiro, o Gabriel Bah. A nova temporada de The Umbrella Academy estreia no dia 31 de julho. E o último episódio do reality show culinário Bake Off Argentina contou com uma reviravolta. Dois meses após a vitória, a campeã Samanta Casais perdeu o título. Isso aconteceu porque a produção do programa descobriu que ela já tinha experiência anterior como profissional na área de confeitaria. A competição era para nível amador. Após o acontecido, só restou a Samanta se desculpar em suas redes sociais. Falando em reality show hoje, claro, tem de férias com o ex-Brasil. E já me adiantaram aqui que esse próximo vai ser um tsunami de treta, com direito à discussão dentro do time das garotas. Ah, e o Facebook da MTV vai soltar cenas inéditas e censuradas de tudo o que rolou por lá. É hoje, às 10 da noite, na MTV Brasil. E o Drops de hoje fica por aqui. Eu lembro a você que para conferir todo o conteúdo aqui da Jovem Pan, é só baixar o Panflix no seu Android ou no seu iOS. Acesse também as nossas plataformas digitais. O site, você já sabe, é jp.com.br. Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau.